Parapapá, 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 parapapá Tinha já pra mim que agora em si eu vivi em tristeza de amor Mentira, eu me enravo assim de tranquila Com meu coração sonhador Passava o verão, a água e voltava o meu guinhão Durante a mão, tudo mentira Eu botava a mão no fogo e tampou meu coração Com meu coração sonhador Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito Exijo respeito e não sou mais um sonhador Chego a cuidar de calçada Quando aparece uma flor Me dou que nada, meu grande amor Mentira Fui muito fiel Comprei anel, vou brilhar o papel O grande amor Tudo mentira Recebei hotel, parapapá, parapapá, parapapá Oh, 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 oh Existe o respeito e não sou mais um sonhador Chego a mudar de falsada Quando aparece uma dor Que joristada E não é de amor Mentira Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito Existe o respeito e não sou mais um sonhador Chego a mudar de falsada Quando aparece uma dor Que joristada E não é de amor Mentira E não é de amor E não é de amor Que joristada E não é de amor A gente não é de amor Obrigado 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 Obrigado